Nesta terça-feira, as comissões da Assembleia Legislativa retomaram suas atividades para o segundo semestre. A Comissão de Atenção à Pessoa Idosa, presidida pelo deputado Ricardo Quirino, realizou sua sessão de forma remota, com a participação de outros deputados. Três projetos foram apreciados e Quirino também comentou sobre os planos para este semestre. Mesmo em meio às eleições municipais, que tomam muito tempo, nós vamos fazer mais dois fóruns legislativos, vamos intensificar nossa campanha em novembro de conscientização sobre o câncer de próstata e também no dia 1º de outubro, que é o Dia Nacional da Pessoa Idosa, temos que fazer um grande evento. Então a comissão vai apreciar projetos que foram apresentados, existem alguns, mas nós vamos acelerar o nosso trabalho. Após a reunião da Comissão de Atenção à Pessoa Idosa, o deputado Cristiano Galindo se reuniu para conduzir o encontro da Comissão de Direitos Humanos. O parlamentar também falou sobre o trabalho desenvolvido pelo colegiado. Hoje já começamos com força total, com três projetos importantes distribuídos para os nossos deputados avaliarem e já teve um com a sua distribuição devolvida, que já estará apto a votar a ação. Então a nossa comissão começa esse segundo semestre com o pé direito.